E aí, galerinha, beleza? Chegando com mais um vídeo e esse vídeo aqui, galera, é o episódio 2 de Quem Mente Mais, Tiringa ou Dudu, irmão do Brutinho. O episódio 1, galera, tá no canal aí, demorou bastante pra viralizar, mas tá em alta agora e tá tendo bastante visualização. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, já gostou aí? Deixa o like no vídeo, tamo junto. Mandar um salve para os inscritos e a galerinha que não é inscrito ainda se inscreve no canal. Então é isso, episódio 2 de Quem Mente Mais, Tiringa ou Dudu, irmão do Brutinho. Galera, e aí, se você não conhece ainda as histórias que o Dudu inventa e as mentiras que ele conta, vai lá no canal Marcos e Júnior e também no canal Supercomédia. Ele participa dos dois canais e conta bastante história lá, tem bastante história que ele inventa lá, beleza? Não conhece ainda, vou deixar o link aqui na descrição, acompanha lá e você vai gostar bastante das histórias que ele inventa. Tamo junto, bora pro vídeo. Pô, arrastou aqui. Não foi nada não. O viado deu aquele pulo, caiu pra lá e eu tirei o risco de lá e eu dei pra cá. Caiu 80 e 10 jacu. Ou 70 e 10 jacu. 70 e 10. 70 e 10 jacu caiu. Eu pulei de cima dele, pega menino, quando diz pega menino, eu corri de cá. Primeiro que eu peguei foi o viado, vindo logo arrastando pra cá. E aí, de 100 catão, juntando jacu. Fizemos o arruma. Era o arruma. Era um pacote. Puta que o pariu. Aí não adianta conversar com você não, porque você não sabe das coisas não. Você não sabe. Continui, matou 80... Não, 70 e 10 jacu. Foi um viado com um tiro. Com um tiro só. Fala aqui, fala perto dele aí, fala. Eu vou te contar agora. Hum, contar o quê? Ele tá dizendo que aquele saco de mil ali é a prova de que ele não é mentiroso. Porque eu não sei. E o que é que tem a ver com aquele saco de mil que ele não é mentiroso? Não, aí pera aí. Pera aí. O que é que eu tenho a ver com o saco de mil e com ele ser mentiroso? Não, é porque ele tá contando uma história aí e eu quero que tu fala que isso é verdade e o que é. É mentira, é mentira. Já tá, já tá se feito. É porque ele tá sentindo o saco de mil e há a prova de que ele não é mentiroso. Eu vou te cumprir hoje. O que é? Fala. É porque é assim. Sim, explica. Eu plantei isso tudo aí de mil hoje de manhã. O quê? Essas mil aí eu plantei de manhã. Tu plantou de manhã como assim? Eu plantei eles de manhã, eu vim colher eles de tarde. Tu plantou esses mil aí de manhã e tu já colheu hoje de tarde? Aham. Tu colheu agora de tarde esses mil. Aham. Aham. Ah, quer dizer que tu plantou um monte de pé de mil. E como é que planta e colhe no mesmo dia? Aí vai. Ah, quer dizer que tu vai plantar assim, quando tu pede mil para dar. Ah, quer dizer que tu fez tudo hoje. O quê? Só um. Eu só botei um cara assim e ir lá e nasci. E não pôs dois. Tanto ali. Ah, a menina da pé. É verdade? Eu peguei. Que verdade o pé? O pé que é verdade? O pé que é verdade? Obrigado.